Fala galera da Zatane, beleza? Vamos aqui para mais uma série de posições aí. Hoje o meu convidado especial aqui é Fernando Tererê. A gente vai trabalhar alguns ataques das costas e alguns, na verdade, contra-golpes quando o nosso adversário tenta sair. Então é uma posição que eu gosto muito de fazer. Quando o meu adversário está de quatro apoios, a primeira coisa que eu vou me preocupar é em fazer o grip no peito dele. Então com a atenção da posição das mãos. A mão que entra por cima do mundo dele é a mão que eu vou atacar o pescoço. Então eu tenho que proteger ela com a mão da minha mão por cima. Uma outra coisa importante é não afundar a mão embaixo da axila dele, senão eu fico sem opção de ataque no final. Então eu vou deixar a minha mão sempre na linha do queixo e vou segurar a mão na mão. Agora eu vou inverter minha base, botando toda a pressão do meu ombro na nuca dele. Vou trazer ele pra mim e vou colocar os dois ganhos. Assim que eu coloco os ganhos, eu jogo ele pro lado do meu cotovelo, que estava por cima do ombro, já preparando a gola pra minha mão entrar. Então eu vou preparar sempre a gola pra poder pegar essa mão bem no fim da gola e a outra mão vem na gola de baixo. O meu erro comum agora é querer esticar, que eu crio espaço pra ele botar a cabeça por baixo. Eu vou manter meu ombro colado na nuca e agora vou botar o meu antebraço no chão no lugar do meu tríceps e vou olhar pra ele. Então eu não tenho intenção na minha pegada nenhuma, o estrangulamento fica muito mais firme. Na outra situação, quando eu consigo ganhar de novo o grip no peito dele, o meu adversário tem a intenção de me repor a guarda. Então ele levanta a perna do meu lado na intenção de sentar e fazer a reposição. Eu vou aproveitar esse momento que ele tá levantando a perna, assim que ele estiver abaixando a perna, eu vou pular pro outro lado e vou deixar o meu gancho dentro. Quando ele puxa lá, eu pulo o meu gancho e aí eu já tô novamente com a mão na gola ou posso trocar direto pra mão atrás do mundo dele. Boto a mão atrás do mundo, boto o segundo gancho, palma da mão com palma da mão e o cotovelo atrás das costas. Faço o trânsito agora. Então sempre é importante a gente trabalhar essa manutenção nas costas. Uma outra defesa bastante comum que o meu adversário tem é prender o meu braço pra fazer o rolo. Quando ele faz esse movimento, é importante que eu não deixe ele segurar a minha perna no final. Então ele vai rolando, perca a minha perna em lugar, não pode ficar preso sem segurar a minha perna. Vai ficar difícil de eu fazer a posição. Então assim que eu tô caindo, eu já tiro a minha perna pra trás. Já boto a minha perna longe do alcance da mão dele. Aumento a pressão do ombro sobre a nuca e vou escorregando meu quadril e o arreio que tá baixo. Ele continua preso. Vou caminhando e vou sentando ele. Boto o braço de cima e já vou pra mão no fundo agora. Minha mão que tá por baixo do braço dele é a que vai na nuca. Escorrendo no meu joelho, trova a mão na nuca. Finalizou o braço. Posição eu já tô nas costas, tentando atacar meu adversário, eu vou garantir o controle da bola de baixo. A bola de cima é a bola que ele se preocupa, que é a mão que vai atacar. Na verdade o pescoço dele, ele vai tá sempre protegendo essa mão, é difícil de entrar. A mão de baixo é mais fácil. Controlei a mão de baixo. Se ele cair pro lado de cá, ele tá caindo pro lado do meu atalho. Então ele tá cometendo um erro. Ele vai tentar sair sempre pro lado correto pra defesa. Que é pro lado da minha mão que tá por baixo. O problema pra ele agora é o seguinte. Quando eu tenho essa mão controlada, eu travo as costas dele no meu peito. Eu evito que ele consiga escorregar as costas pro chão pra fazer a defesa. Por mais que ele insista na ponte, ele vai fazer a ponte. O mais comum é que ele comece a brilhar pro meu gancho. Não tem problema, ele pode brilhar pro meu gancho, eu não preciso mais desse gancho. Eu tô garantindo as costas com a minha mão na bola. Vou entrar na segunda mão agora, lá no fundo. Só que aqui não tem estrangulado pro canhão. Então ele não se preocupa muito, ele continua fugindo das costas pro chão. Vou tirar o meu gancho de baixo. Importante agora, a minha cabeça tem que ficar do lado da minha mão. Tá vendo a minha mão? Tem a minha mão aqui, a cabeça dele e a minha. Tem que jogar a minha cabeça embaixo da dele. Como eu vou fazer isso? Não vira a perna pra baixo. Então eu puxo meu gancho, boto a minha testa no chão. Agora a minha testa tá colada na minha mão de baixo. Abro a minha perna esquerda no chão. Todo o meu peso agora, vem na escápula dele aqui pra baixo. E aí? Finalizo, mostrando o homem aqui. Alô galera, foram as posições de hoje aí. Alguns ataques nas costas. Espero que vocês tenham gostado. Goste-se.